A gente tá falando disso, você processou a empresa aérea ou não, por causa do acidente? Mas que empresa aérea? Não tem empresa aérea. A gente tem, mas tá em... É um cara que morreu. Não, mas tem muita coisa errada, na verdade, né? Não, era um cara... Deve ter seguro, deve ter... Não, assim, que seguro, o cara era o maior loucão. Eu quero saber se teve alguma coisa de grana ali. Tem muita coisa, tem muita... Poucas informações em relação ao processo, porque a gente tem escritórios dos Estados Unidos, a gente jogou tudo pra lá, né? Pelo fato de ser um acidente aérea, enfim, e sem outros países. Tem muitas coisas envolvidas, pessoas grandes envolvidas, né? Isso eu já não sabia. A gente já... Tipo, as pessoas só falam do piloto que, claro, teve, né? Lógico. Eu já entendi a parada, já entendi. Mas tem coisas maiores envolvidas, né? Deixa aí nesse campo, né? A gente foi cobaia de uma situação, de quadrilhas, né? De uma situação inadmissível. Que bosta, né? Onde perdeu vidas. Pouca. Onde se perdeu várias pessoas queridas. Mas ainda tá rolando. Tá, tá rolando. Até agora não aconteceu nada. É, o que eu li lá na época era que a empresa era um avião só, era o cara, o próprio piloto que tocava. É, é o que falar. É. Outra coisa que é muito importante falar aqui, que as pessoas acham que, tipo, nós sobreviventes, os famílios receberam um monte de grana. Eu queria saber, então. Não, nós sobreviventes não recebemos nada. Nada? Nada. A gente tem as nossas coisas pelo nosso trabalho. E as famílias estão vivendo o quê? Na verdade, assim, as famílias, eu não sei o que foi pago, até porque eu tava no hospital ainda, né? Então, eu não sei o que foi pago pras famílias, mas as famílias também estão na justiça contra várias coisas também, do acidente. Assim como nós, né? Eu imagino. Como eu, como o Alu, como o Neto. Porque é importante falar isso, porque as pessoas acham, algumas pessoas acham que a gente tá, que a gente ganhou de dinheiro. Isso eu queria saber, porque eu não sabia. Não, não é. Cara, a gente trabalha, a gente rala, cara. A gente tem as coisas. Porque a gente, pô, tô falando da minha vida aqui, saí de casa com 14 anos. Não fui um jogador conhecido, não ganhei dinheiro pra caramba na bola, mas as coisinhas que eu ganhei, eu soube investir. E as coisas que eu faço hoje é a mesma coisa. Hoje eu sou pai de família, hoje eu tenho um filho pra sustentar, né? Tem pessoas que dependem de mim. Então, assim, não é por causa do acidente, sim por causa do meu trabalho. Então, tá na justiça. E o processo tá rolando. Cinco anos. E vai longe pra caramba. Infelizmente. Infelizmente. Até, até, como é que se diz? Até, aí prescreve. Né? Aí prescreve. Será? Não, tudo prescreve no Brasil. Dá 10 anos não. Não, não pode. Tá nos Estados Unidos. Nós estamos nos Estados Unidos. Mas, mas e o cara tá aqui no Brasil, vai fazer o quê? Se tiver aqui, o cara aqui. Dá nada, meu irmão. Os Estados Unidos vão vir pegar o cara? Não vem. Não pode, o Brasil não deixa. É uma puta sacanagem. É uma, é, cara, é assim, é, a merda da vida. Porque fizeram uma merda gigantesca. É. E aí fica aquela, todo mundo, todo mundo transmitindo o jogo, acendendo velhinha, o caralho a quatro. O tempo passa, as famílias ficam na situação que estão. Largada. É, esse é o problema. Largada. Na época como são, todo mundo usa imagens, gravam não sei o quê, papapá, papapá, vai ter, vai ter, vai ter. Porque, resumo da ópera, o tempo passa, o assunto vai morrendo, e as coisas vão, vão, só quem tá lá, quem perdeu o ente querido, tá lá na situação que se encontra, porque, ó, sai do hype o assunto. E aí, doação cai, o comprometimento de todo mundo que se comprometeu some, e a coisa, a gente sabe onde termina, né? Por isso que é, a gente bate sempre na tecla, né? Na mesma tecla, eu, o neto e o aluno que somos os sobreviventes, né? Que não pode, os que fizeram a história não podem ser apagados. Tipo, as pessoas não podem, a história não pode se apagar. Tem toda razão. E a gente tá aqui pra sempre acender essa chama, né? Eu acho isso importantíssimo. Ah, caralho. Foi como tu falou, né? O ser humano, ele tem essa situação, né? Do momento e depois apaga. Caralho, larga a mão, é. E a gente tá aqui pra ser totalmente diferente. Porque o que que acontece? Todo mundo é bonzinho pra caralho, né? É com o próximo a cagada que vem dando. Sabe como é que é? Todo mundo é muito bom. Ai, eu tô me solidário a essa campanha. Aí morre o que, não sei o que. Tô nessa campanha. Aí tô, não sei o que. As pessoas só vão transportando a bondade pro assunto do momento. É, a matrônia fica com quem tava lá, quem passou então. A mãe, que dependia do jogador, da família, o filho. Muitos, né? Pelo ocidente, muitos filhos pequenos, né, cara? Jovens, né, cara? O nosso mais velho era o Kleber Santana. Na época tinha 35, se eu não me engano. Caralho, Kleber Santana. Era o cara mais velho. Ah, o mais velho. O restante era tudo jovem. Perdi amigos com 18, 19 anos. Eu me estentei com 24. Então, tipo... Caralho, você tinha 24. É, 24 anos. Moleque de tudo, velho. E volta a dizer, quem que ainda paga esse preço, esse preço caríssimo, primeiro, é as famílias que perderam os seus entes queridos. Claro. E a gente, na nossa sobrevivência. Que é o irreparável, não tem preço. Não tem preço. Mas... E nós sobreviventes, só que... E o que ficou acordado na época? Porque eu lembro de assumir essa situação, de ajudar as famílias. Era o Clube B, não lembro. Foi criado alguns fundos, algo nesse sentido. E eu não sei até que ponto está ainda essa situação, mas eu acredito que... É uma situação, vejo. É uma situação assim que... É uma cagada sem precedentes. Essa é a palavra. Uma empresa era... Era um avião que o dono pilotava. Era uma coisa muito estranha. Muito mambeira. É, mas como eu falei para vocês, tem muita gente envolvida. A gente não sabe. Exatamente. É, mas aí não tem prova, tem que ficar... Exatamente. Deixa que as autoridades vão investigar e vão... Com toda certeza, a gente nem... Eu até imagino, mas vamos deixar com que as autoridades... Por exemplo, já faz cinco anos e não tem resposta de bosta nenhuma? Bosta nenhuma. Quem que está investigando? É foda, é revoltante. É revoltante pra caramba. É revoltante demais. Agora, imagina, você está aqui, podendo se defender, podendo garantir tua família. E a família que não está, o cara não está mais aqui. Então, eu vejo muito as pessoas querendo criticar as esposas, né? Por elas estarem cobrando o que é de direito deles. Porra, mas o cara criticar... Mas é que o ser humano tem muita gente podre na rede social, né? Principalmente, né? Ah, mas isso aí você tem nem que se informar. Não, não, mas eu estou dizendo... Não mostra a cara. Sim, mas eu estou dizendo por um assunto muito forte, né? Uma coisa que as esposas sentiram na pele e sente até hoje, né? A gente, nós sobreviventes, a gente tem sequelas. Eu vou ter sequelas pro resto da minha vida. Sim. Entendeu? Eu, claro, hoje eu estou aqui, né? Agradeço, meu, muito a Deus por essa segunda chance. Sempre falo, deixo muito claro que não dá pra fugir do milagre. O milagre que aconteceu com a gente, a gente queria que acontecesse com todos. Porra. Mas a gente está aqui pra não deixar essa chama se apagar. E a gente também tem sequelas, a gente também tem as situações que a gente também vai conviver pro resto da vida. Traumas psicológicos, físicos. Sim. O nosso luto, eu sempre falo, o nosso luto é diferente do luto das famílias. Eu tive perdas do meu membro, mas eu vou tocando minha vida conforme as minhas condições. Mas as famílias, não. As famílias, o trauma delas, o parceiro, o filho, o pai, o marido. Você foi pra uma situação que poderia ter sido evitada, né? Isso.